Eu vou ter partido isso aqui Ah Estou muito louca Mas eu vou colocar de coração Ah, agora eu vou colocar de coração De coração Ela não quis Ah, não Pronto Vamos tirar de coração Oh Eu estou aqui para o Senhor Eu vou colocar de coração É só muito louca É só muito louca Eu vou colocar de coração Eu vou colocar de coração Tchau